Olha, tem boas notícias chegando aqui no sul da Bahia. Vamos conhecer agora a história de Raquel, moradora de Ilhéus, que foi atendida pelo mutirão de cirurgias. Boas notícias para a gente. A qualidade de vida dos baianos está ligada à saúde. O governo do estado está fazendo de tudo para que ela chegue cada vez mais perto da população. O mutirão de cirurgias é um exemplo disso. Eu fiz cirurgia de esterectomia, a retirada do útero. O processo do andamento da cirurgia foi a medida mais rápida possível. E se eu fosse esperar para fazer cirurgia letiva, demorar, ia ter perda de tempo e também prejudicial à saúde. O governo do estado acertou muito nessa iniciativa, porque muitas pessoas tiveram a saúde com qualidade depois dessas cirurgias. Na região de Ilhéus, o mutirão de cirurgias realizou 369 atendimentos e 158 cirurgias, atendendo pessoas das cidades de Arataca, Ilhéus, Canavieiras e Itacaré, Mascote, Santa Luzia, UNA e Uruçuca. Esse é um serviço que ajuda a interiorizar a saúde e levá-la a quem mais precisa. Bahia, governo do estado. O trabalho não para. Música